Beleza, olha aí. Ai, paizinho, cidade mais brilhante, hein? Bonitona, né? Bonitona, né? Imagina-se que as mortas de fome lá da boate iam acreditar que euzinha aqui estaria na lesbezga. Olha só, paizinho, tem um copinho, copinho, resbista. Tem tudo aqui, olha. Tem um zizca, mas tem um tudo, né? Eu tô te falando aqui, ó. É uísca agora, uísca, uísca é suíte. Não vai mexer, não vai mexer. Pera aí. Alô? Alô? Mas ninguém fala nada. Ah, não vai falar mesmo, bate isso aí. Coração, bate isso aí. Você vai me quebrar alguma coisa aqui? Vou me quebrar... Não, não faz isso não, vou me quebrar a banca. Vou ter que pagar uma nota por causa disso aqui. Fica quietinho, olha o desenho aí, ó. Tá vendo? Olha só, paizinho, tô falando enrolado igual lá nos aeroportos que a gente não entendeu nada. Coração é inglês, eles aqui tem que falar inglês. Isso aqui é o quê também, poxa? Até as criancinhas falam em inglês. Tem que falar, ué? Aposto que até os cachorros entendem inglês. Menos eu, né? E pra que falar inglês? Ô coração, vai ficar assim não agora. Falar inglês, a gente paga e tem quem fala inglês pra nós aí, assunto cerrado. Fica assim não, não quero ser de bico agora, né? Olha lá, vai ficar assim. Não gosto de bico, não gosto de bico. Gosto de coraçãozinho. É assim, não, não fica assim. Nós estamos aqui pra se divertir, assistir a luta do século. Nós estamos aqui pra namorar, né? Namorar gostosinho. Vem, capaixê. 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 Vai, vem, peraixê. Vem, capaixê. Tá bom, lá velha. Vem, capaixê. Opa, opa. Aqui, paguei tudo lá no Brasil Tá aqui, né? E eu pedi lá o melhor quarto, hein? Vê lá, vê lá aí, tá? Bom, aqui Aí Aqui, minha filha, vem cá Presta atenção aqui Quarto Quarto Ou melhor Melhor, quarto Melhor Minha filha, eu paguei Eu pedi o melhor quarto lá, pelo amor de Deus Vê isso aqui, eu paguei Quarto, melhor São Paulo, eu paguei em São Paulo Dinheiro Money Paguei money, ok? Wait one moment, ok, sir? One moment Tá O que foi, paizinho? O que ela falou? É lá, pegou meu papel e se enfiou ali numa sala lá Não, paizinho Sabe que eu adorei essa bolsinha de ouro que você me comprou? Lá no Zaiorobosto, paizinho Ó, já troquei tudinho aqui dentro, sabia? Tô doida pra chegar no quarto, sabe? Tomar aquele banho Olha, olha, olha Ai, paizinho Ai, paizinho Olha, olha Olha, olha, a mulher A mulher que subiu com o meu papel Ah, maleducado O que foi? O que foi? Aquele gandaiu ali quase me atropelou A gente brava Mas fica cirou, meu camarada Chega, espera, espera Chega 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 Mataram o cara. Ah, peraí. Não, 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 não. Fica aqui. Fica... Não vai me arrumar, não vai me arrumar. Não vai me arrumar. Não vai mais ver. Pá. Sir, your Swedish ready? Mataram o cara. Eu sou besta com a tua sorte, besta. Sim, paixinho. Olha aqui, olha aqui. Sabe que tá me dando sorte? Foi essa borcinha, tia, que você me deu. Antes eu não tinha sorte pra nada, nem pra esquecer, mas... Ai, paixinho. Você é uma gracinha. Não, 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 não. Pega, 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 pega. Não, 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 não. Não, 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 não. Espere, que eu vou me trocar e já vordo. Vale, 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 vale. Vai. Vai, tô desesperado. Coração, coração, amorzinho. Amor, coraçãozinho, você já veio pra cá, foi mais rápida que eu, assim que eu gosto. Olha isso aqui, beleza. Olha aqui, rapedeita. Vem cá, vem cá. Ai, danada. Vem cá, calma, danada. Paizinho, quem tá aí? Eu acredito, eu não acredito. Fosse, fosse. O cara não aceitar, fosse só pode ser falso. Agora você acredita que vão fazer de otário em cima de mim? Fosse, me vender ingresso falso do Brasil. Eu vou voltar lá, vão matar um, vai por mim. Não, não, não. Paisinho, ó, a gente não é educada, esses quadros nos olhando. Vão embora, pai, sentindo a casa. Eu vim até aqui pra não assistir a luta? Não acredito. Fosse, pra cima de mim, pô. Paisinho. Tô te falando, eu mato um. Não acredito. Não, paisinho. Ó, a gente vai lá no quarto, assistir aquele lúcido naquele televisãozão que tem lá. Peraí, coraçãozinho, vê na televisão. A gente ficava em casa, não ia ver aqui, né? Poxa. Ai, pensei que você estivesse vindo por causa de... Ai, esse coração, não. Não fica mexendo aí. Não, 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 pera, deixa eu te explicar. Pera, pera. A gente vê a luta lá no quarto, naquele televisãozão bonito. Deixa eu te explicar. É um sinal, estão subindo. É melhor a gente sair fora daqui. Sem a maldita bolsa, não. Droga. Então, fazia assim. Nós vamos ligar aquela televisão. Vamos assistir a luta nela. E depois... E depois... E depois... E depois... E depois... E depois... Ai, que agestre. Vai se aprontar direitinho, como você prometeu pra mim. Vai se aprontar. Aquele jeitinho que você falou. Vai lá, vai lá. Mas o batom que você gosta... O batom aqui, né? Tá na bolsinha de ouro que você me deu. Tá lá nos cofres, padrinho. Sabe como é que tira... 3, 2, B, C. Ai, que código não fala. Pega, pega. Vai lá, caixinha. Vai, vai lá. Vai. Isso aí, que salva, viu? Ô, Tessana. Sai, sai da mão. Vai lá, caixinha. Vai, velho. Vai lá, velho. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Vamos, mozinho. Tá demorado, vem. Meu Deus do céu. Quantos gatos só você botou aqueles gatos? Vem cá. Peraí, peraí. E aqui está o magnetizador de slot machine. E aqui está o magnetizador de slot machine.